Oi gente, mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal e hoje eu vou trazer minha rotina da tarde pra vocês, vou levar vocês a acompanhar como é minha rotina da tarde e talvez eu mostre a noite também, ainda não sei, mas é isso, eu tô terminando agora o meu horário de almoço já tem minha rotina da manhã aqui pra vocês no meu canal, tá? Então vai lá ver e agora terminei de almoçar, então tô aqui no banheiro e vestiário do meu trabalho e tá acabando o meu horário de almoço e eu vou voltar a trabalhar, eu trabalho até as 15 horas, então é isso, bora lá! Oi gente, saí do trabalho agora, são 3h05 e estou indo no mercado Rapidex, que eu tenho estágio hoje 3h30 então tenho que ir no mercado ainda, pegar umas frutas, que de terça-feira é a feira, aqui né? então as frutas estão bonitas, então tô indo correndo no mercado e aí e aí e aí e aí e aí Gente, saí do mercado agora, as coisas estão aqui nessa sacola que eu trouxe, foi pouquinha coisa, daí depois, na hora que eu chegar em casa de estágio, eu mostro pra vocês, que agora eu vou correr em casa, pegar só alguma coisa pra eu comer, provavelmente vai ser uma barrinha bold, deixo aqui pra vocês embaixo o meu cupom de desconto, que eu tenho parceria com eles, e vai ser isso, depois eu mostro. Gente, cheguei em casa agora, deixei as coisas aqui em cima do sofá, como não tem nada de geladeira, nada que estrague, eu vou ter que deixar aí, porque eu vou ter que ir no estágio, meu estágio é 3h40, e agora são 3h26, então eu vou comer uma barrinha, trocar de camiseta, e já tô saindo de casa. Ô gente, todo dia, no período da tarde, eu tomo vitamina, com leite, banana e aveia, assim, porque dá tempo, né, de eu fazer antes de ir no estágio, só que hoje, como eu tive que passar no mercado, comprar umas coisas básicas, que não tinha mais aqui em casa, aí cheguei bem em cima da hora, então eu vou comer uma barrinha bold, que é super prático, como eu falei pra vocês, tem um cupom de desconto, vou deixar pra vocês aqui embaixo na descrição, tá bom? E é isso, eu amo, é super gostosa e super rápido, então vamos lá. Ó gente, só troquei de camiseta rapidinho, passei no desodorante, e tô tomando água, e já tô saindo, meu estágio em si é 3h40, só que eu tenho que sair daqui 3h30, pra dar tempo, né, chegar um pouquinho, pelo menos adiantado, não chegar junto com as crianças lá. Então eu vou abrir aqui a barrinha, e vou comendo, gente, porque senão não dá tempo, só quero mostrar aqui pra vocês que ela é linda, dá pra esquentar no micro-ombos também, que fica maravilhosa, mas eu vou comer assim mesmo, bora lá. Cheguei de estágio agora, ganhei uma florzinha de uma aluninha lá do estágio, super fofa, e aí agora eu vou guardar essas compras que eu fiz no mercado, vou mostrar pra vocês o que eu comprei, compra assim super, super básica, que era o que tava faltando aqui em casa mesmo, e aí depois eu tomo um banho. Gente, então essa daqui foi minhas compras, tá, é o muito básico, e vocês não tem noção o quanto eu paguei nisso, assim, tá, uma fortuna real o mercado, e sendo que eu só comprei isso, eu quero gravar pra vocês ainda um dia de compras, assim, mais pro mês, sabe, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários também. Ok, comprei uva passas, que eu como de pré-treino, até que achei que não tá tão caro, comprei esse pão, gente, eu compro aquele que é pro roxinho, sabe, que ele é o pão integral mesmo, só que só tinha esse australiano dessa marca, então eu peguei esse aqui mesmo, vou provar. Comprei ovo, eu sempre compro da bandeja maior, só que como hoje tava muito na correria e com pressa, não ia conseguir trazer, então peguei essa bandejinha menor só pra não ficar sem mesmo, comprei um desodorante único, assim, que tinha no mercado, mais rápido pra eu pegar, e comprei banana, gente, não comprei mais frutos, porque eu já tenho abacaxi na geladeira, o mamão eu peguei na semana passada no mercado, que era o único que tinha, aí eu falei, ah, vou comer esse daqui até terça, que tem feira, e depois eu compro, mas não consegui comer tudo, então nem comprei outro. E aí aqui tem banana, tem morango também ainda na geladeira, então comprei só isso dessa vez. E quase esqueci de falar pra vocês, ficou R$45,00, só isso daqui, tipo, um, dois, três, quatro, cinco, cinco coisas, R$45,00, um absurdo. Eu falei que eu ia tomar um banho agora, né, tô desamarrando aqui meu cadarço do tênis, mas eu vou lavar roupa antes, e depois eu tomo um banho. Como eu falei pra vocês também, quando eu fiz a tour aqui pela kitnet, já tá aqui no meu canal, vai lá assistir, eu ainda não tenho máquina de lavar, e aí como eu não vou pra casa dos meus pais esse final de semana, então terei que lavar na mão. E tenho que guardar também essa salada que eu lavei, e aí deixei pra secar, então preciso guardar também. Mas agora eu vou lavar roupa. Eu odeio lavar roupa, gente, eu odeio, porque como eu tenho que lavar na mão, então assim, demora, você tem que deixar de molho, então assim, não é nada rápido, nem prático. Mas tenho que lavar, porque senão eu não vou ter o que usar. Gente, enquanto a roupa tá ali de molho, eu vim, já lavei a louça, deixei tudo pronto aqui, e aí agora, ó, vou fazer meu iogurte kefir, tá? Se vocês quiserem, depois eu também posso ensinar vocês como eu faço, que eu levo amanhã cedo no trabalho. Então eu vou fazer já e depois colocar na geladeira. Gente, enquanto a roupa ficou ali de molho, eu mostrei pra vocês, né, que eu tava lavando louça e tal, e aí eu já aproveitei e preparar minha proteína pra marmita de amanhã, que eu levo todo dia de almoço. Então já deixei, o arroz e feijão já tinha congelado, que eu tinha bastante aí, então era só preparar... não preparar. Minha proteína também já tava pronta, que eu tinha deixado na semana passada, e daí sobrou um pouquinho, então pra ontem e pra hoje ainda tinha. E aí eu só pesei na marmitinha e já deixei pronto. E aí depois, então, eu fui lá, lavei, né, repassei a roupa e já estendi. E a parte mais difícil aqui de morar sozinha por enquanto tá sendo isso, em questão de cuidar da casa e tal, porque como eu não tenho máquina, demora muito tempo pra ficar lavando a roupa. Você tem que deixar de molho, depois tem que esfregada, aí eu gosto de deixar mais um pouquinho no molho, e aí tem que repassar, torcer direito, e aí não fica bem torcido também. Enfim, daí demora, ocupa tempo, né? E então agora, daí eu vou tomar uma boa. Ô gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A minha rotina da tarde, às vezes ela varia, tá? Porque de segunda e sexta, eu saio do estágio às cinco e meia, então não dá tempo de fazer nada, só dá tempo de eu chegar em casa, tomar um banho, jantar e já sair pra faculdade. E aí de terça e quinta, que eu saio quatro e meia, então daí dá tempo de eu fazer alguma coisa aqui em casa, como lavar roupa ou preparar alguma comida assim diferente e tal, então a rotina muda um pouquinho. E de quarta-feira é totalmente diferente, eu tiro a tarde toda pra gravar vídeo, ou pro YouTube, ou pro Reels do meu Instagram, se você não me segue, já vai lá me seguir no Instagram, é a Nelena Zanela, e fazer algumas coisinhas de casa também. Então é isso, gente, só queria avisar que a rotina às vezes varia, se vocês quiserem eu posso gravar outros dias pra vocês também. mas é isso, agora eu vou tomar banho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Jantinho, gente, de quase todos os dias, salada, alface, meio tomate, porque eu tô com pouco, então tô assim, racionando o tomate, carne, se não é carne é frango, e daí eu coloquei um pouquinho de queijo aqui pra bater, pra ficar mais gostosinho mesmo. E pasta de alho que eu amo, a minha mãe que faz, ela deu pra eu trazer, então como sempre. Tô terminando de me aprontar aqui, tive que trocar toda a roupa que eu tava, porque eu ia com uma blusa, só que o caso é que eu levei todas as minhas meias, e eu tô sem meia nenhuma pra usar, eu esqueci que eu não tinha mais meia ali limpa, né? E eu levei todas as meias. E aí a única meia que eu tenho aqui é aquelas que batem na canela, sabe? Um pouquinho mais comprida, e aí com a blusa que eu tava, eu não ia combinar. E eu não gosto muito dela, porque é minha, não sei, minha opinião, tá? E eu não gosto em mim, né? As pessoas fica bonito. Mas em mim, não sei, eu acho que fica esquisito. E aí troquei de blusinha pra combinar, entendeu? Porque, ó, só por Deus, né? Não era pra eu ter lavado todas as meias. Se bem que se eu não lavar, ela tava suja. Enfim, gente, deixa eu terminar de me trocar aqui, que daqui a pouco já tenho que ir na faculdade. Vou mostrar pra vocês, então, como ficou a minha roupa que eu vou na academia hoje. Só que o espelho ali, ele é meio ruim, tá? Então, assim, relevem, tá bom? Vamos ver. Ó, essa meia na canela. Não sei, em mim fica meio esquisito. Sei lá, gente. Não gosto muito. Daí tive que colocar essa blusinha branca. Eu gosto dela que eu tava com uma outra que era mais, assim, mais arrumadinha, sabe? É fitness também, mas ela é mais arrumadinha. E aí tive que trocar, porque não ia combinar com essa meia branca na canela, né? Então, troquei todo o look. Shortinhos, eita! Shortinhos preto básico. E ela é meio transparente. Gente, eu gosto muito dessa blusa. E aqui do lado ela é aberta, assim. Amo só essa meia, né? Gente, agora são sete horas. Eu sempre saio sete horas aqui de casa. Minha casa é pertinho da faculdade. Então, eu tô indo agora. Vou tentar mostrar o que eu consegui pra vocês lá, tá bom? Deixei a rotina da noite também, porque é sempre isso. Só isso. E... Então, é simples. Então, resolvi juntar com a rotina da tarde. Virar um vlogzinho aí. E é isso. Bora pra faculdade. Tchau. 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 Oi, oi gente, cheguei em casa, agora são 9h50, a gente foi liberado antes da aula, hoje a professora liberou a gente E aí agora, geralmente quando eu chego em casa eu não como nada, porque eu tô tentando fazer o jejum Como eu gentei entre 6 e 6h30, aí eu consigo fazer um jejum, deixa eu acelir essa luz aqui Aí eu consigo fazer um jejum legal de tipo mais ou menos umas 11h até amanhã cedo Então eu não como, mas assim, se eu chegar com fome, eu não me privo também Eu tenho abacaxi cortado ali na geladeira também, então daí eu vou lá com um abacaxi ou uma mão, coisinha leve assim pra ir dormir Mas geralmente como eu chego mais tarde, eu só quero chegar e dormir, entendeu? Então eu nem como nada Mas se vocês quiserem também sobre minha alimentação, como que eu faço do certinho Eu sei que lá no Instagram vocês estão pedindo bastante pra eu mostrar pra vocês a preparação da marmita Como eu me organizo durante a semana, né? Então se vocês quiserem, comentem aqui embaixo também E agora, bora fazer meu skincare da noite, que eu sempre faço E me preparar pra ir dormir Porque amanhã, 4h30, estou de pé Essa é minha vida, então bora Terminei então meu skincare noturno, como vocês viram aí Eu passo um creme noturno e um creme pra área dos olhos Eu passo manteiga de cacau também nos lábios Mas eu esqueci a minha manteiga de cacau no trabalho Então eu passei um creme mesmo nos meus lábios pra hidratar Que toda noite eu hidrato eles E tô hidratando agora meu cotovelo também Que eu quero pegar esse costume de hidratar o corpo Mas o corpo ainda tem um pouco de preguiça E aquela sensação de ficar melecado, sabe? Não gosto Então tô hidratando meu cotovelo agora pra ele ficar bem hidratado E é isso, já estou aqui na minha cama Me preparando para ir dormir E é isso Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado desse mini vlog, né? Da minha rotina da tarde e da noite Se vocês gostaram, deixem aqui nos comentários Podem deixar sugestões também E se inscreva no canal Deixe o seu like, muito importante Pra eu saber se você tá gostando desse tipo de vídeo Já me segue lá no meu Instagram, na Helena Zanella E é isso, um super beijo Muito obrigada por mais um vídeo Tchau, tchau E aí